Obrigado Sr. Presidente, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. da Estado. Eu não podia deixar de vir a este exercício de apreciação da proposta de lei do Orçamento de Estado para dirigir à Sra. Ministra Ana Brunhosa, Ministra da Coesão, uma honesta palavra de gratidão e um muito obrigado por todo o trabalho que fez ao longo destes 4 anos em que trabalhou afincadamente neste Ministério. Não são os cargos que fazem as pessoas, são antes as pessoas que fazem os cargos. E se este foi o primeiro Ministério da Coesão Territorial em democracia e só por isso mesmo tem a sua elevada importância é muito importante dizer que a forma personalizada e personificada com que a Sra. Ministra exerceu este cargo neste Ministério ao longo destes anos, a bem do país, das regiões e das autarquias, foi muito meritório e essa nota é devida e eu quero deixá-la aqui. Na proximidade com o que teve aos autarcas de freguesia e às autarquias, como dirigiu os fundos comunitários, como foi uma Ministra que efetivamente apregou a coesão e esteve junto das comunidades e das pessoas. Hoje podemos dizer que somos um país melhor, que somos um país mais coeso, porque demos a oportunidade às pessoas competentes, assertivas, corretas, de estarem no Governo a trabalhar em prol de todos, em prol do nosso país e essa palavra é devida hoje, independentemente de eu continuar a achar que ainda há muita estrada para andar e que continuaremos a contar com a Sra. Ministra, com o seu Ministério, no futuro, no Governo, mas fundamentalmente em tudo aquilo que importa no nosso país. Neste momento de alguma indefinição, reitero, obrigado Sra. Ministra, obrigado Srs. Secretário de Estado, obrigado pelo vosso trabalho. Continuaremos a contar com vocês daqui em diante. Tenho certeza que poderão também continuar a contar connosco. Obrigado.